Bom dia, Campo Grande! Bom dia, Mato Grosso do Sul! Bom dia a vocês, ouvintes e internautas que nos seguem aqui pelo Estado Play! Seja bem-vindo com mais um programa Você Precisa Saber! E antes de começar, eu quero desejar um parabéns atrasado para a nossa cidade, Campo Grandense! Parabéns, Campo Grande, pelos seus 125 anos! E também, antes de começar, parabéns a você, psicóloga, no dia 27 de agosto, dia da psicologia, dia do psicólogo, parabéns a você, psicóloga de Campo Grande e Matroso do Sul! E nada mais hoje que a nossa psicóloga Vitória! Seja bem-vinda, bom dia, parabéns! Obrigada! Vi, apresenta para o pessoal! Me apresentar um pouquinho? Isso, vamos lá! Meu nome é Vitória, eu sou psicóloga de formação, trabalho com a clínica basicamente desde que eu me formei, né? Sou especialista em terapias complementares, integrativas complementares, estou me especializando agora pela Escola Mineira de Humanidades em Psicologia Analítica Junguiana, que é a base do meu trabalho dentro da clínica e também sou mestrando em Antropologia Social pela Universidade Federal. Perfeito! Vi, me fala um pouquinho sobre essa psicologia junguiana? Junguiana! 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 O que é? Qual a diferença dela com a psicologia tradicional? A psicologia é um campo muito múltiplo, ele é um campo muito multifacetado, né? Então, quando você se forma em psicologia, você tem uma noção sobre várias psicologias. E no campo científico da psicologia, dentre as teorias mais famosas que a gente tem hoje em dia, a gente tem a psicanálise, a gente tem a teoria cognitiva comportamental, cada profissional da psicologia, ele vai acabar falando um pouco sobre a teoria com a qual ele trabalha, justamente porque é o embasamento teórico-científico dele, né? No meu caso, eu trabalho com a teoria junguiana. Jung, ele foi um psiquiatra suíço, não me lembro agora quando que ele nasceu, né? Mas foi ali na virada do século XIX para o século XX, e ele foi um contribuinte direto do Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise. Eu falo do Freud, né? Porque a psicanálise, ela é uma teoria muito conhecida, ela embasa muito das coisas que a gente entende hoje em dia sobre ser humano. E o Jung foi um colaborador direto do Freud durante muito tempo, até que no determinado momento ali do desenvolvimento da teoria dos dois, o Jung, ele vai para um lado, o Freud vai para o outro, e o Jung desenvolve a teoria dele. Então, é a partir dos escritos do Jung que eu fundamento o meu trabalho. A teoria junguiana, ela nada mais é que uma psicologia que pensa o ser humano através do inconsciente. Então, é um conceito fundamental para a gente pensar a categoria psíquica, a categoria humana, né? E a ideia de que, basicamente, existem elementos para além de nós que vão compor a nossa subjetividade. E essas categorias, elas estão relacionadas à nossa própria ancestralidade, estão relacionadas ao coletivo onde a gente está inserido, né? O país, o contexto econômico, social que a gente está inserido. A psicologia junguiana, ela tem essa sensibilidade em direcionar o seu olhar e analisar o comportamento e toda a complexidade que envolve o comportamento humano. E isso, Vitor, já traz dentro da faculdade esse estudo ou ele ainda está em desenvolvimento? Não, o estudo junguiano em si vai depender muito de como cada universidade vai organizar a sua grade curricular, né? Os estudos de psicanálise, eles são quase que unânimes no Brasil inteiro. Agora, os estudos junguianos, eles não são tão fortes aqui em Mato Grosso do Sul, por exemplo. Mas a gente tem comunidades junguianas muito fortes no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, cada universidade, ela vai se organizar de uma forma e vai apresentar na sua grade curricular, vai apresentar determinados conceitos teóricos a partir de como que essa grade está organizada. Eu não vi Jung na faculdade, sendo bem sincera. Não vi Jung na faculdade, mas eu acabei me aproximando do Jung pelo meu próprio histórico de vida, pelo contexto psicoterapêutico que eu já vinha inserida, né? Enquanto profissional também. E porque eu gostava também de psicanálise, eu gosto muito de psicanálise, né? Então, quem estuda psicanálise em algum momento acaba se esbarrando com as coisas que o Jung falou, escreveu, etc. Mesmo que não vá seguir pela linha junguiana, em algum momento vai esbarrar com o Jung, né? Então, foi assim que eu cheguei até ele. Perfeito. Então, na realidade, é um estudo mais aprofundado. Mais complexo ou não? Não é que é um estudo mais complexo, é simplesmente uma outra área do conhecimento que está pensando no comportamento humano. Perfeito. Vamos lá, Vi. Doutora Vi, Vitória, Vitória, Vi... Pode ser Vitória. Vitória, tá bom. Vitória, como saber a abordagem terapêutica certa para cada paciente? Vamos lá. Quando a gente pensa em ser humano, cada ser humano é muito complexo em si mesmo, né? E cada pessoa vai ter uma adaptabilidade diferente à psicoterapia. Tratando-se da psicologia em si, que é uma ciência generalista, existem pessoas que elas vão se adaptar melhor dentro de um contexto onde a psicoterapia é de base cognitivista. E está tudo bem. Outras pessoas que vão se adaptar melhor a contextos onde a psicoterapia é de base profunda, como a própria psicanálise, a própria psicologia junguiana. Então, depende. Depende do contexto de vida daquela pessoa, depende do que... Da necessidade. Da necessidade. Depende também do interesse dela no processo de autoconhecimento. Toda psicoterapia, ela vai te possibilitar o autoconhecimento. E aí depende da forma como isso é abordado, né? As chamadas psicologias profundas, né? Que é uma terminologia antiga, até, dentro da psicologia, que a gente coloca para denominar determinadas epistemologias teóricas, para a gente colocar assim, essa psicologia, ela tem uma tendência a olhar determinados sintomas de uma forma mais profunda, outras, elas são muito mais focadas no comportamento do sujeito. Independente de cada uma delas, todas elas têm o seu fundamento, têm a sua prática, têm a sua metodologia, têm a sua aplicabilidade, e aí vai depender da adaptabilidade de cada sujeito. Tem pessoas que não dão conta de um processo psicanalítico, por exemplo, e está tudo bem. Isso é característico dessa pessoa. Outros se dão muito bem com a psicanálise, estão muito bem com a teoria junguiana, né? Então, depende. Isso é um encontro que o sujeito tem com o próprio processo psicoterapêutico. Perfeito. Perfeito. E como que você vê hoje a sua visão, tá? Independente de anos de formato ou não, em relação à psicologia, lá no passado, que tinha um preconceito, né? Acho que é a palavra certa, não sei. E hoje, maioria realmente estão se entregando e procurando a psicologia. Você fala o preconceito ali... de procurar, ah, eu não sou louco, não preciso de psicólogo, não sou louco. Entendeu? É uma... Acho que não é preconceito, é uma... É uma... É uma crença, né? Isso, uma crença. Ah, eu... Por que psicólogo? Não sou louco. E hoje a visão está bem diferente. Eu vou precisar culpar a própria construção da minha profissão, né? Querendo ou não, como a psicologia, ela nasce, né? Muito atrelada à filosofia, mas também à psiquiatria, onde que a psiquiatria atuava lá no século XIX, mais ou menos, né? Atuava em manicômios, atuava em hospitais psiquiátricos. Então, a psicologia, ela já surge nesse contexto muito relacionado a essa ideia de loucura, né? Hoje, estudando na história, a gente sabe que manicômios não eram espaços onde pessoas com doenças mentais eram direcionadas para serem tratadas e curadas. Lá era, basicamente, um aprisionamento de pessoas, qualquer tipo de pessoa que não se encaixava em padrões sociais aceitos. Então, a gente está falando, sim, de pessoas que tinham doenças mentais, mas a gente está falando também de pessoas negras, que, por alguma razão, não eram aceitas naquele contexto social. Era mandado para o manicômio. Pessoas que cometiam delitos, sejam roubos, estupros, ou coisas do tipo, prostitutas. Então, os manicômios, eles se fundamentam nessa lógica. A gente vai reunir aqui toda a escória da sociedade e a gente vai manter esse pessoal enclausurado aqui e sem qualquer tipo de tratamento. O que existe aqui é uma coesão do comportamento. Então, você se comporta para você não apanhar, para você não ser dopado, para você não sofrer com uma lobotomia ou coisa do tipo, né? Psicologia, ela surge nesse contexto. Aí, como que as pessoas não vão associar, em primeiro lugar, né? O nosso trabalho com a loucura, né? Ah, mas para que eu preciso de psicólogo? Eu não sou louca, eu não preciso do manicômio, né? Então, a psicologia, infelizmente, ela surge nesse contexto. Porém, hoje em dia, até com a própria democratização da saúde que a gente tem, né? O nosso país tem um sistema único de saúde. A gente começa a entender, por diversos artifícios, seja numa telenovela, numa história que a gente assiste, ou até mesmo as pessoas que vão se aproximando da gente, elas acabam tendo experiências interessantes relacionadas à psicologia e à psiquiatria também. E aí, esse local da loucura e o psicólogo, ele acaba se distanciando um pouco, né? Fora também que a gente precisa se questionar o que é loucura, no final das contas, né? A loucura, ela está relacionada apenas a quem sofre de um transtorno mental. Aí, quando você vai olhar lá os dados da Organização Mundial da Saúde, dados da saúde, assim, de modo geral, a quantidade de pessoas que demonstram ou que já tem algum psicodiagnóstico confirmado relacionado a transtorno mental, né? O quanto que isso tem aumentado nos últimos anos. Então, a psicologia, de um certo modo, ela vai se aproximando desse campo da vida, né? Onde a gente coloca em xeque o que é loucura e o que não é. Mas, ainda assim, tem muito preconceito. Justamente porque a história da psicologia, ela se fundamenta muito nisso, né? Ainda mais a psicologia quando ela sai daquele contexto europeu e ela vem para o Brasil, né? Que a psicologia no Brasil, ela se fundamenta muito pelo desenvolvimento que tinha de conceitos europeus e também do que estava sendo desenvolvido, principalmente com as teorias cognitivistas e com técnicas específicas no contexto estadunidense. Então, a gente tem essas duas influências muito fortes nas escolas de psicologia do Brasil. Não sei se respondeu a pergunta. Respondeu, respondeu. E só para afirmar um pouquinho mais, nós sabemos que, na época, a psicologia era dentro de um consultório. Hoje, não. Hoje, ela já está bem ampla, né? Hospitais, até posto de saúde, um próprio consultório. No CRAS. No CRAS. Nós temos também psicologia no esporte. Então, eu queria que você desse um ênfase sobre isso, essa demanda, esse crescimento que a psicologia está tendo. Ah, eu adoro falar sobre isso, né? Porque, assim, até pelo menos uns 20, 15 anos atrás, a formação da psicologia, quando você pega a grade curricular desse período, o foco clínico é muito alto. E eu trabalho com a clínica, então, eu gosto muito da clínica, né? Só que a psicologia, eu aprendi uma vez com uma professora maravilhosa, a Anitta Guazelli. Foi uma orientadora por muito tempo. E ela disse um negócio muito simples, que é o seguinte. Onde tem gente, tem atuação da psicologia. Então, se o esporte é composto por seres humanos, a gente precisa pensar o que a psicologia pode fazer nesse contexto. Mesma coisa dentro de um postinho de saúde, mesma coisa dentro de um contexto hospitalar, né? E aí, é muito importante entender o seguinte. A psicologia, por mais que, ainda hoje, as grades curriculares foquem muito na clínica, e esse aspecto, ele é importante na formação do profissional, o psicólogo, num contexto que não é a clínica, não vai fazer a clínica. Então, por exemplo, um psicólogo num contexto escolar. Obviamente que ali ele vai poder trabalhar com o conceito de acolhimento de um jovem, de uma criança, etc. Mas a atuação dele na clínica. A atuação dele é no contexto educacional ou no contexto escolar. Então, a gente tem técnicas específicas, a gente tem fundamentos específicos para esse profissional trabalhar com um coletivo, com uma instituição específica, que é uma escola. Mesma coisa com o ambiente de trabalho, por exemplo, né? A gente pode ter aquelas empresas que têm uma visão ampliada e super humanista relacionada à saúde do trabalhador num contexto organizacional. O psicólogo organizacional, ele não vai fazer clínica lá dentro, de jeito nenhum. Ele vai trabalhar com técnicas e com perspectivas específicas relacionadas ao contexto organizacional. Mesma coisa no esporte. Mesma coisa em qualquer outro lugar, num contexto... Então, vai de acordo com a norma da empresa. Não, não é nem com a norma da empresa. É o contexto. Ah, o contexto mesmo. O contexto. O contexto educacional, ele tem técnicas, ele tem fundamentos específicos que o psicólogo aprende na faculdade e se especializa ao longo do tempo para ele aplicar ali. A técnica que ele aplica dentro da clínica, por exemplo... É diferente, entendeu? Perfeito. São fundamentos diferentes. Mesma coisa nas organizações de trabalho. Mesma coisa... Falei da escola, né? Mas a mesma coisa no esporte, né? Falando em esporte em específico, né? A gente tem a Rebeca Andrade. Isso. Que é maravilhosa, medalhista olímpica. Todo mundo ama a Rebeca, né? Porque ela é uma fofa também. E ela faz psicologia. E ela, inclusive, fez uma campanha agora com o Conselho Federal de Psicologia, divulgando, você viu? Divulgando, enfim, a profissão, falando da profissão e tudo mais, né? Não que a Rebeca Andrade vá um dia trabalhar como psicóloga do esporte. Não sei, né? Mas o profissional psicólogo do esporte, quando ele está num contexto de esporte, seja, sei lá, num time de futebol, trabalhando com atletas olímpicos, ele não vai fazer psicoterapia. Ele vai trabalhar com fundamentos e técnicas específicas relacionadas ao esporte. Isso vai ter fundamentos da psicoterapia, mas ele não vai fazer psicoterapia ali dentro. Parece confuso, mas são elementos diferentes, são contextos diferentes. E isso ajuda muito, né, Vitória? Dentro do aspecto de você crescer dentro do esporte ou qualquer outra área, dentro do seu trabalho, dentro da sua empresa, trabalhar pra si mesmo e bem. Foi em que ano que, infelizmente, a gente sofreu 7x1 na Copa? Foi em 2014, não foi? Foi em 2014. Depois dessa situação que aconteceu com o esporte, e, obviamente, a seleção brasileira ficou muito abalada, eu lembro que saíram notícias na época relacionadas a como o time da Alemanha se organizava em termos de técnica, beleza. Mas eles também tinham, além da equipe multidisciplinar que eles já tinham ali, eles também contavam com o auxílio de um psicólogo do esporte, né? Então, esse profissional, ele tava dentro do time e olha como fez diferença, né? Eu lembro muito bem como que os Jogos da Alemanha, eles tinham uma diferença, assim, gritante em termos de organização de tática. Ah, era muito gritante, era bem mais superior. Então, assim, toda boa parte dos times, dos competidores olímpicos, que são grandes medalhistas, eles contam muito com a ajuda da psicologia neste espaço, né? E eu acho que é um campo pra psicologia brasileira, né? Tomar a frente e mostrar também as habilidades e competências que a gente tem profissionais muito competentes no Brasil que podem trabalhar nesses campos, né? A gente acabou entrando no lance do esporte. Mas a gente tem profissionais maravilhosos escrevendo coisas incríveis relacionadas à psicologia organizacional, né? O que a psicologia organizacional vai focar? Ela vai focar na saúde do trabalhador dentro da empresa. O trabalhador saudável dentro da empresa, ele vai conseguir garantir que a empresa, ela... Rende mais. Rende mais. Conseguir pensar a respeito da lucratividade da empresa, mas também o funcionamento daquela empresa. Quantas empresas, hoje em dia, elas abrem as portas e fecham, né? A psicologia, ela tem um repertório que ela consegue conversar muito com a administração, com áreas como da contabilidade, consegue pensar dinâmicas relacionadas à saúde empresarial, né? Mas não são todas as empresas ainda que têm essa sensibilidade, mas a psicologia consegue trabalhar com essas pessoas. Eu sou fã, com certeza. Ah, eu também. Não sou psicólogo, mas eu sou fã, viu? Falando um pouquinho nisso, qual a idade de hoje que eu posso estar procurando um psicólogo? Por exemplo, uma criança hoje, sete, oito anos, teve um trauma ou até menos idade. Há possibilidade de procurar um psicólogo com essa idade, como geralmente com trauma ou sem ser trauma? Olha, e aí de novo, como eu disse, a psicologia, ela é um campo híbrido. Tem várias psicologias. Então, eu não posso chegar e falar assim, a idade adequada é X. Porque pode vir um outro profissional de uma outra área, de uma outra perspectiva e discordar de mim. E tá tudo bem. O ponto é, essa criança, falando exatamente da infância, essa criança, ela tem condições de falar minimamente, né? Ela já conseguiu ter uma desenvoltura legal da linguagem? Uma desenvoltura legal do corpo dela, né? Porque a desenvoltura do corpo, ela vai estar falando também sobre o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Então, vai depender muito da preparação da criança também. Então, assim, uma criança na faixa, talvez, dos quatro anos de idade, dependendo de condições muito específicas, ela pode sim começar um processo psicoterapêutico, né? Ah, eu tô pensando em colocar o meu filho, a minha filha na psicoterapia, mas eu não sei se ele já sofreu um trauma. Não precisa ter sofrido um trauma. Isso que a gente fala, não precisa ser um trauma, né? Exatamente. Apesar que a própria psicologia uniana, a própria psicanálise, vai discutir muito sobre essa questão do trauma, o que é trauma, o que não é trauma, né? No final das contas, todos nós sofremos traumas, e isso faz parte do desenvolvimento humano. Então, assim, ai, o meu filho nunca sofreu traumas específicos, mas ele tem dificuldade escolar. Meu filho, assim, ele nunca sofreu nada específico, mas eu vejo que, sei lá, ele é muito tímido. Às vezes, vem reclamações, preocupações do tipo dos cuidadores, né? Ai, será que eu coloco ele numa psicoterapia? Depende, vamos tentar, né? Às vezes, a criança, ela nem se interessa por aquele processo. Se ela não se interessa, não tem como acontecer um processo psicoterapêutico. Às vezes, o que é uma preocupação muito intensa para o cuidador, por exemplo, timidez. Ai, porque eu acho meu filho muito calado, muito tímido, ele só fala, sei lá, na minha presença, na presença de fulano, ciclano. E aí, com os amiguinhos, ele não fala. Com o professor, ele fala pouco, né? Obviamente, vai causar uma preocupação, porque ele, cuidador, ele quer... Todo cuidador quer que a sua criança se desenvolva da melhor forma possível. Todo pai, toda mãe, tudo responsável, né? Mas, às vezes, a criança não falar diz muito mais sobre o temperamento dela como pessoa do que sobre um problema. Do que falar muito. Né? Teve um caso do tipo, não foi na clínica, mas foi conversando com a pessoa, né? E a criança, ela tinha esse comportamento. E aí, como eu já estava ali, eu fui observando a criança. É uma criança com desenvolvimento excelente para a idade dela. Ela só era uma criança introvertida. Então, ela só gostava de ficar conversando com quem ela já tinha confiança. Isso é a natureza dela mesmo. É, é dela. Então, assim, ela não me conhecia. Por que ela vai ficar de papo comigo? É o jeitinho dela. Mas, com a mãe, com o pai, falava muito bem, tinha uma boa desvoltura da linguagem. Então, assim, tudo vai depender. Mas, é claro, se existe uma preocupação e o cuidador tem condições, leva no profissional, sim. Vamos investigar, vamos ver o que pode estar acontecendo. Vitória, tem uma pergunta aqui interessante. Interessante, tá? E muito fundamental. Como o psicólogo lida com emergências ou crises do seu paciente? Ai, depende de muitos fatores. Você fala, assim, no contexto clínico mesmo? Clínico, perfeito. Tá. Principalmente com esses pacientes autodepressivos. Que acho que é o mais bambambam. Olha, os contextos emergenciais, eles podem surgir pelas mais diferentes razões, né? O acolhimento psicoterapêutico, ele engloba vários fatores. A psicoterapia, ela vai levar em conta que cada pessoa é única, cada contexto é específico, cada pessoa precisa de um cuidado técnico específico. Isso denota muito estudo. Isso também vai depender da teoria com a qual esse profissional trabalha e do próprio temperamento desse profissional. Boa parte do acolhimento que a psicologia promove, ela tem um fundamento teórico, mas ela também vai depender muito do temperamento do profissional, do estilo com o qual esse profissional tende a trabalhar, né? E aí, é uma questão também de afinidade, de adaptabilidade daquele comportamento, daquela pessoa com aquele profissional. Então, tem pessoas que elas entram em estado de crise, de emergência, mas por incrível que pareça, elas esperam aquela semana inteira pra falar com o profissional. Outras pessoas, dependendo do estado de crise que elas se encontram, elas ligam pro profissional, elas mandam mensagem, né? Elas pedem, às vezes, um encontro extra pra poder ajudar com aquela demanda específica. Depende muito do contexto, né? Em contextos onde essa pessoa, ela acaba precisando sofrer algum tipo de hospitalização, por exemplo, né? Eu sou uma profissional que eu tenho condições de ir até o local onde essa pessoa tá hospitalizada e realizar um acolhimento, nem que seja breve ali, né? Mas, sinceramente, isso nunca me aconteceu. Então, mas é uma condição que eu consigo estabelecer nessa minha relação com a pessoa. Agora, nem todos os profissionais pensam dessa forma. Isso vai depender também do embasamento teórico. A psicanálise, como ela é uma teoria dentro da psicologia muito antiga, às vezes, alguns fundamentos a gente lê e pensa até que eles são um pouco ultrapassados, assim, né? Mas são fundamentos da época, são fundamentos que profissionais do século XIX escreveram, né? Hoje em dia, muito se problematiza a respeito disso. Por exemplo, quem tem qualquer proximidade com um psicanalista, não vai estranhar um psicanalista que, de jeito nenhum, estabelece qualquer tipo de relação com o paciente fora do consultório. Se o paciente, por alguma razão, frequenta o mesmo supermercado, a mesma padaria, o psicanalista se retira, né? São aquelas lendas urbanas, assim, que ficam, nossa, será que se o meu psicoterapeuta me vê na padaria, ele vai me cumprimentar ou não? Isso vem muito da psicanálise, assim, né? Mas é uma relação que eu consigo estabelecer tranquilamente com os meus pacientes, até por conta do meu próprio fundamento teórico, né? Esse tipo de diferenciação, ele não é tão rígido. Perfeito. Bom, o programa chama Você Precisa Saber, certo? Certo. Vitória, nós precisamos saber o que é melhor a psicologia, você consultando com o seu paciente, ali, na hora, presencial ou remota? Vai depender de... Principalmente depois da pandemia, né? Vai depender de vários fatores, né? Se essa pessoa, ela tá num espaço, seja por qualquer condição que seja, né? Trabalho, enfim, e ela não consegue ir pessoalmente até o consultório, aquele espaço físico, né? Por que a psicoterapia online não pode funcionar? A psicoterapia online, ela sempre foi prevista pelo Conselho Federal, só que pós-pandemia, ela se popularizou demais, né? Então, depende de vários fatores. Tem determinados psicodiagnósticos... Eu posso entrar um pouquinho antes de responder? Claro, claro, pode. Eu falo isso por quê? Porque acho que aí, presencial, você tá vendo a pessoa, você tá olhando pra pessoa, jeito como ela chega, toda deprimida ou toda alegre, é diferente do que o remoto, né? O remoto, ele favorece o seguinte, quando a gente tá conversando, e aí isso tem um fundamento que as próprias ciências neurocognitivas gostam de falar bastante, né? Quando a gente tá conversando e a gente estabelece um contato visual, eu mando mensagens pro meu cérebro, que eu tenho que prestar atenção em você, no que você tá falando, e vice-versa, e aí a comunicação flui melhor, etc. Isso é algo que o nosso corpo estabeleceu, é algo praticamente que instintivo, né? Quando a gente tá conversando online com alguém, querendo ou não, a nossa vista, ela vai ficar baixa, né? Porque a gente vai tá olhando pra pessoa na tela, a gente não vai olhar diretamente pros olhos dela. Se a gente tentar ficar olhando diretamente pro olho dela, olhando pela camerazinha, o que vai acontecer, né? A gente não vai tá olhando pra ela de fato, a gente não vai conseguir enxergar ela. Então, fica essa espécie de confusão. O que faz a gente achar, em primeira mão, que a gente não tá conseguindo ter esse vínculo que um presencial costuma favorecer. De fato, né? Todo ganho, ele vai ter uma perda. Por um lado, você tá ali com um profissional, no processo de análise, no processo de autoconhecimento de forma online, por diversas razões, você pode não conseguir fazer isso presencialmente, Por outro lado, presencial. Se você for bancar esse presencial, você tem um gasto financeiro muito maior, muitas vezes o seu profissional tá em outro estado, enfim, eu gosto muito do presencial, mas muitas pessoas conseguem se beneficiar também do online. Então, vai muito também do gosto e da adaptabilidade da pessoa. Mas dá pra tirar os dois 100%? Dá. E, assim, apenas algumas situações muito específicas que a psicoterapia presencial, ela é interessante, né? Mas aí são questões relacionadas a estudos de caso, transtornos específicos, é interessante não optar pelo online e ser presencial. E quantas vezes por semana eu posso estar procurando um psicólogo? O mais comum até, que você vê, assim, quase que unânime, é pelo menos uma vez por semana. E aí, dependendo do caso, dependendo do transtorno que a pessoa apresente, dependendo do fundamento teórico do profissional, essa frequência aumenta um pouco, né? E pode diminuir também um pouco, dependendo do contexto. Bom, eu vi aqui que você está fazendo curso de mestrado, tá? Em antropologia social. Explica um pouco sobre isso. Ui. Está ligado junto com a psicologia, com certeza? Com certeza. A psicologia, como eu falei, é um campo híbrido. O que isso significa? Isso significa que a psicologia, ela se fundamenta cientificamente através de diversas áreas do conhecimento. Então, é muito... E aí, é um posicionamento meu, né? É muito problemático profissionais da psicologia que foquem apenas no comportamento, no comportamento em si. Tudo é psicologia e tudo é psíquico, né? Como se fosse algo intrínseco das pessoas se comportarem ou sentirem coisas por qualquer razão que seja. Sendo que não. A antropologia, assim como a filosofia, assim como a própria medicina, são áreas muito mais antigas que a psicologia. A psicologia, ela é uma ciência nova, tem um pouco mais de 200 anos, mais ou menos, ali, de existência. E a antropologia, ela é um campo que, primeiramente, ela surge num contexto também problemático, né? A gente está falando de um período colonial, especialmente ali na Inglaterra, onde, basicamente, falando assim, um beabá muito básico, a coroa falou o seguinte, a gente vai colonizar esses países aqui, África, Oceania, a gente tem que entender como que esse povo de lá pensa, vive, come, qual é a religião deles. Então, eu vou mandar você, a pessoinha, para pesquisar sobre essas populações. E aí, você vê, assim, Malinovski, essas grandes referências clássicas da antropologia, eles descreviam o espaço. Não, porque aqui na aldeia tem, sei lá, 80 famílias e blá, 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 tinham descrições extensas, justamente porque o conhecimento que se pegava daquela época era voltado ao desenvolvimento de políticas de colonização. Hoje em dia, a antropologia, ela segue um outro caminho, ainda bem, né? Uma antropologia que seja crítica às condições daquele ambiente de um modo geral. Uma antropologia que se posicione politicamente também. E aí, qual que é a relação entre a psicologia e a antropologia? O Jung, por exemplo, ele fundamenta a psicologia dele, ele fundamenta a teoria dele, muito com base, além de outras coisas, muito com base no que antropólogos escreviam na época. A psicologia Jung, ela é uma psicologia do coletivo. Ela é uma psicologia que vai pensar muito aspectos relacionados ao social, ao coletivo e à ancestralidade, antes de ficar pensando somente no comportamento individualizado daquela pessoa. A antropologia, então, ela entra como uma área complementar da psicologia, né? E eu sou uma profissional que aposta muito na multidisciplinaridade. Então, eu não acho que a psicologia sozinha vai fundamentar todo o processo de saúde voltado a um ser humano. Jamais. Tem como uma equipe. Perfeito. Por isso que eu gosto também das terapias integrativas, né? Eu, desde a graduação, eu gosto muito de meditação. Tinha um grupo de meditação na faculdade com um colega meu e a gente estudava meditação e a gente apresentava em congressos sobre meditação. Interessante. E a gente também meditava. E meditação é uma coisa que eu... É uma terapia integrativa que eu trago para o contexto clínico. Eu gosto bastante. E isso está ligado lado a lado, né? A meditação é uma prática tão interessante, né? É uma prática integrativa. É uma das práticas integrativas, na minha opinião, que mais tem pesquisas relacionadas a ela, né? Vamos falar um dia sobre isso. Vamos. Sobre meditação? Bora. Adoro. Adoro. Vamos falar mais sobre meditação. Separo bastante coisa para a gente falar. Mas, enfim, trago bastante a meditação. Eu gosto das terapias integrativas justamente porque elas abrem o leque, tiram um pouco o foco, sabe? Da psicologia, apenas da psicologia. Quebra aquele gênero um pouco, né? Também. Perfeito. Vamos conversar, sim. E eu vi também que você é voluntária da Casa Satine. O que é isso, Conselho? O que é essa casa? A Casa Satine é uma casa voltada ao acolhimento e cuidado de pessoas LGBTs. Ela é uma casa que se fundou aqui em Campo Grande, mas ela atende a população LGBT, que aí é mais do Brasil inteiro. E aí ela realiza, então, o acompanhamento e acolhimento psicoterapêutico, psiquiátrico e também oferece assistência jurídica e assistência social a essas pessoas. A gente sabe que a população LGBT, especialmente a população trans e travesti, é uma das populações que mais sofrem com desigualdade social, desigualdade econômica e preconceito. Não que as outras letras, não que pessoas lésbicas, gays e bissexuais não sofram com isso, mas a gente tem um enfoque muito grande nessa população. E eu sei que é a população que mais se beneficia com o acolhimento que a Casa Satine oferece. E eu sou voluntária, eu tenho pessoas que eu atento pela Casa Satine e é isso. Mas ela é tipo um hotel de trânsito? É uma ONG. É uma ONG. É uma ONG. E você pode estar passando o endereço? Ela não tem uma sede. Não tem uma sede. Não tem uma sede, mas tem o Instagram da Casa Satine. Ah, tá, depois você passa. E aí você consegue entrar em contato com a organização administrativa. Vamos lá. O grupo Escuta Solidária de São Paulo que você também atua como voluntária e é muito solicitado. É solicitado, tá? Soliciado, desculpa. O que é esse Solidária de São Paulo? A Escuta Solidária, ela é um grupo que foi pensado pela professora da Unicamp, a Minéria Smaroni. Ele é um grupo voltado ao acolhimento de pessoas também em situação de vulnerabilidade social e eu também atendo pessoas dentro deste grupo. Entendeu? Aí é um grupo também que atende não somente pessoas de São Paulo, pessoas do Brasil inteiro. Elas entram em contato, se inscrevem pelo Escuta Solidária e elas conseguem atendimento psicoterapêutico, gratuito, com profissionais de vários locais do Brasil. Então, enfoque muito grande em São Paulo porque o grupo é de lá, mas atende pessoas do Brasil inteiro também. Aí você vai pra lá? Ou não é necessário? Ou é só? Não, não. O atendimento pelo Escuta Solidária ele acaba sendo online. Hum, tá. Perfeito. E hoje nós sabemos também, Vitória, que a psicologia, um certo ano atrás, acho que como eu já falei naquela hora, voltado só pro consultório. Hoje ela tem vários ramos, várias especializações. Qual que é a mais procurada hoje dentro da psicologia uma especialização? Nossa, tem especializações que eu digo que elas estão em alta, né? Por diversas razões. Dentre as especializações que mais estão em alta hoje na psicologia, tem as especializações voltadas às neurociências. Existe uma demanda que envolve a psicologia e a medicina, né? Esses dois campos eles acabam conversando muito. Tem as especializações voltadas ao acompanhamento, acolhimento e tratamento do transtorno do espectro autista. Isso está muito em alta também, são especializações muito procuradas. E as especializações cognitivistas, elas estão muito em alta hoje no Brasil. É o que eu consigo pensar agora, inicialmente. Não são áreas exatamente com as quais eu atuo. Eu atuo dentro de uma perspectiva psicológica que integra outras áreas do conhecimento, como por exemplo a filosofia, a própria antropologia. É uma psicologia que está mais focada nas ciências humanas do que nas ciências neurocognitivas. Perfeito. De novo, você precisa saber, eu, você, você e atrás. Eu preciso, se eu tenho um distúrbio muito grande, eu preciso passar num psiquiatra ou dependendo, eu preciso só do psicólogo. Então, é necessário passar no psiquiatra primeiro, depois o psicólogo ou vice-versa. Me explica um pouco sobre isso. Eu acho que... É uma coisa assim que ainda bate na tecla. O precisar, eu acho que é um verbo complicado. Se você está gripado, você precisa passar no médico, né? Nem necessariamente. Tem pessoas que não passam, não querem a escolha pessoal delas, né? A ciência, psicológicas, né? Ciências da mente, tratando especificamente da psicoterapia, da psicologia, eu acho que é um autocuidado que você também se dá no sentido de você entender que você também é merecedor de qualidade de vida. E não porque você precisa, né? Apesar que tem determinadas situações onde a intervenção psiquiátrica e psicológica, ela é um divisor de águas pra garantir a qualidade de vida daquela pessoa e que aquela pessoa seja minimamente produtiva no dia a dia dela, consiga, enfim, trabalhar e tudo mais. Se eu preciso ir primeiro num psiquiatra ou num psicólogo, né? Tem pessoas que elas passam primeiro por uma intervenção psiquiátrica, elas entram no estado de, de, ai meu Deus, equilíbrio, né? Em relação aos sintomas dela e aquilo pra ela já é suficiente. Outras, né, entendem que o aprofundamento relacionado à sua própria psicologia, à sua própria psique, ele é fundamental pra você entender o estado que você se encontra. Tem determinados acompanhamentos psiquiátricos que eles têm a tendência de durar a vida toda do sujeito, por diversas razões. Outras intervenções psiquiátricas, elas precisam, né, ter um início, um meio e um fim. Né, tem algumas intervenções psiquiátricas que não faz sentido aquele sujeito a vida inteira ter que fazer uso da medicação, né? É o uso da medicação pra conseguir, pra conseguir chegar a uma estabilização dos sintomas afetivos daquele sujeito. A psicoterapia, ela entra como um processo onde ela consegue entender e ressignificar o processo de sofrimento dela. e aí, se esse processo ele consegue ser atingido e a estabilização desses sintomas consegue ser atingido, o tratamento psiquiátrico, então, ele consegue ser colocado nem que seja por um período de lado. Então, assim, depende muito. A pessoa precisa fazer um acompanhamento psicoterapêutico? Precisar, ninguém precisa de nada. Agora, se você, se você já se questiona em relação à sua própria vida, se você se questiona em relação ao seu comportamento, se você estranha determinadas coisas, sabe aqueles estranhamentos? Tipo, por que eu me comporto assim? Mas eu faço isso, isso, isso pelo meu filho, por que ele age desse jeito? Por que eu mesmo tendo as coisas que eu quero, sei lá, eu não me sinto feliz? Talvez... Você tocou um assunto agora aí, no ponto que eu queria saber. Por exemplo, por que eu perguntei isso? Ah, porque psiquiatra que é um médico. Então, dependendo da situação, não precisa. Eu acho que não é necessário, depende do grau da situação. Você está ali, grau leve, igual você falou do filho. Ah, eu vou levar um médico, um psiquiatra, que ele deve estar vendo coisa, não sei o quê. Então, eu acho que não é necessário isso. Então, eu, na minha, no meu conceito, eu acho fundamental para o meu psicólogo. Então, você passa primeiro, viu que há possibilidade de melhorar lá no futuro, não precisa, a não ser que precise uma coisa mais agravante. Estou certo ou não? Eu concordo com esse posicionamento, ele tem fundamento. Entendeu? Ele tem fundamento. Ah, eu quero médico, psiquiatra é melhor, então psicólogo fica de lado. Não. É que a nossa cultura, isso, a nossa cultura, ela hipervaloriza a medicina, e não que a medicina não seja um campo importante. Por favor, colegas médicos, eu tenho colegas dentro da medicina, não é nada disso. O ponto é, a medicina é um campo da saúde, assim como a fisioterapia é outro, a psicologia é outra, a enfermagem é outra. Então, a gente tem campos, a gente tem toda uma equipe multidisciplinar para pensar a saúde de um indivíduo. Se eu prefiro ir no médico, por X razão, tudo bem, então vai. Mas, se você está com alguma dúvida relacionada ao seu comportamento, ou comportamento da criança pela qual você é responsável, em quem eu vou primeiro? Um psiquiatra ou um psicólogo? Talvez o psicólogo, ele te ajude a te sensibilizar a respeito daquele comportamento como um todo. Talvez o psiquiatra, ele vai ali apenas oferecer a medicação para aquela criança, para aquele sujeito, e não vai se estender muito, não vai se aprofundar muito sobre aquela questão. Infelizmente, a gente sabe que tem um caso não é de agora, mas a gente tem um caso de hipermedicalização de crianças e de adolescentes, relacionados aos mais diversos assuntos. Há uns anos atrás, a gente tinha, desculpa o termo, a gente tinha um boom de diagnósticos relacionados ao TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muitas crianças que sofreram com TDAH e se tornaram adultos com TDAH, e reconheceram, por alguma razão, que tem o transtorno, reconhecem que ao longo da sua vida, se eles tivessem recebido o transtorno na infância, a qualidade de vida seria outra. É melhor. Então, assim, por um lado, é importante, sim, que a gente direcione o nosso olhar para a infância, para a adolescência, justamente até para a gente prevenir determinados prejuízos ao longo da vida da pessoa. Por outro lado, pensa comigo, uma criança de três anos de idade está descobrindo o mundo. Aí ela chega numa escola, numa sala de aula, onde ela tem que ficar quatro, cinco horas sentadinha, parada, ouvindo o professor. Que criança que vai parar? Não para, porque é natural do desenvolvimento cognitivo da criança. A criança quer explorar, a criança quer se divertir. Isso é natural. Mas muitos enxergam isso como um problema relacionado ao comportamento, um problema de hiperatividade. A gente tem uma medicalização ali, muitas vezes desnecessária. E aí, hoje em dia, a gente também tem muitos casos relacionados ao transtorno do espectro autista. Mesma coisa, uma pessoa que tem o transtorno, e isso não é reconhecido na infância, vai para a vida adulta sem o reconhecimento desse transtorno. A gente está falando de uma pessoa que ela, se ela tivesse recebido o diagnóstico previamente, seja na infância ou na adolescência, a gente está falando de um adulto que poderia garantir uma qualidade de vida diferente para ele, a princípio. Só que, tantas pessoas, do nada, sendo diagnosticadas com autismo, é algo que a gente também precisa se questionar. Será que não está tendo uma hipermedicalização, um hiperfoco no psicodiagnóstico? Sem levar em consideração que o comportamento humano é assim mesmo, ele é multifacetado, ele é complexo, e que, não, sinceramente, todo mundo tem um psicodiagnóstico. A gente falou do TDAH e do autismo porque eles pegam muito a infância, mas, por exemplo, transtornos do humor, transtorno depressivo, né? Todo mundo, ao longo da vida, vai passar por situações onde vai ficar mais melancólico, seja porque, sei lá, terminou um relacionamento, seja porque está enfrentando o luto relacionado à perda de alguém, seja a perda pela morte, a perda por um término. A melancolia, às vezes, ela pode se estabelecer ali na vida do sujeito por meses, até um ano, quem sabe, né? Se a pessoa, ela tem depressão, tem um transtorno depressivo, muitas vezes não, pode acontecer, sim, de desenvolver um transtorno, a gente não pode ignorar este fato. Com certeza, nada a descartar. Nada a descartar. Perfeito. Porém, o que garante que essa pessoa, de fato, desenvolveu ou não um transtorno? A gente tem que entrar, assim, com o processo de psicodiagnóstico e tudo mais, mas aí eu te pergunto, toda melancolia que a gente sofre, a gente precisa da medicação, né? Porque a vida é assim, a vida, às vezes, a gente leva baques onde é difícil levantar e superar. Por isso que a psicoterapia entra como uma tecnologia, como uma ciência que ajuda através de fundamento, de técnica, de ciência para ajudar você a superar esses obstáculos, né? Tem situações na vida em que a melancolia se estabelece, se vincula a vida do sujeito, que realmente é difícil superar aquela situação, ela precisa de um acompanhamento profissional. Outras situações onde a melancolia fica, a pessoa fica para baixo, mas depois ela consegue, consegue superar. Por alguma razão, né? Algum rearranjo interno que acontece com aquela pessoa, ela consegue superar e ser daquela situação. Outras, em que uma situação dolorosa se estabelece, e durante toda uma vida, ela pode ter altos e baixos, né? E aí, se vai entrar ou não com a medicação, cada caso é um caso. Isso, perfeito. Perfeito. Muito bem respondido, tá? Vamos lá. Estamos quase encerrando, mas eu quero que você fale sobre um pouquinho o que é sigilo profissional na psicologia. O sigilo profissional, saúde. Ah, obrigado. A tosse está ruim, viu? O sigilo profissional, ele é a base para o trabalho ético de qualquer profissional da psicologia. Isso é algo que está previsto pelo nosso código de ética. O profissional da psicologia que não cumpre com o sigilo, ele pode ter o CRP dele caçado, ele pode deixar, ele pode ser obrigado a deixar de trabalhar dentro da área por conta disso. Então, assim, dentro de um contexto clínico, por exemplo, mas tem os outros, que eu vou falar um pouquinho. Contexto clínico. Eu entrei dentro da clínica. Tudo que eu falo com o meu profissional da psicologia, né, tudo que eu falo com esse profissional, ele não vai sair do consultório. Não pode. Em que contextos que o sigilo, ele é quebrado? Se o profissional, se o psicólogo entende que aquela pessoa, ela está com uma tendência em colocar a vida dela ou de outras pessoas em risco. Então, assim, vamos dar um exemplo. Samir, você veio para a psicoterapia comigo e aí você está com o plano de matar alguém, né? Matar é crime, logo, eu sabendo dessa informação, eu preciso correr atrás das medidas legais para impedir que isso aconteça. Isso é a quebra do sigilo previsto pelo conselho, pelo código de ética profissional. agora, você chegou para mim e fala, Vitória, eu matei alguém. Você já matou, certo? Isso já aconteceu. Eu não posso quebrar o sigilo profissional após o... após... após o ato. Isso não pode acontecer. Claro, salvo contextos específicos, salvo uma série de questões, mas a princípio, o sigilo não é quebrado após o ato. Isso é, o sigilo ali é quebrado se eu posso prevenir daquele ato. Isso é o sigilo profissional da psicologia. Aí, na clínica com adolescente, por exemplo, ou na clínica da infância, como que fica o sigilo profissional? Por mais que a psicoterapia, principalmente com criança, mas com adolescente também, envolve o acompanhamento do adulto responsável, a psicoterapia é com a criança ou com o adolescente, não é com o adulto responsável. Então, o adulto responsável, ele é responsável, querendo ou não, pelo pagamento do honorário, pelo cuidado com aquela pessoa e intervenções externas que talvez precisam ocorrer em relação àquela criança, àquele adolescente. Mas o que a criança ou adolescente fala lá dentro permanece em sigilo. Então, às vezes, pode acontecer um pai, uma mãe preocupada em relação ao processo do filho e quer saber o que o filho está fazendo lá dentro e está falando lá dentro. Isso não pode ser dito de jeito nenhum. Então, não pode falar para a família. Isso. Não pode. Não tem intriga, não? Não tem guerra, não? Claro que tem. Claro que tem. Os arranjos familiares são complexos, a gente sabe disso. Qualquer pessoa que... Todo mundo tem uma família, todo mundo sabe como são complexos os arranjos familiares. E, assim, na maioria das vezes é uma hiperpreocupação do adulto responsável em relação àquela criança, aquele adolescente. Mas o fato é que o limite precisa ser estabelecido por uma série de razões e também para garantir o sigilo profissional. Código ética, né? Perfeito. Vitória, nós estamos chegando ao final e eu queria que você passasse o pessoal, o seu contato, o que você faz, quem é que pode estar te procurando, consultando você e as suas redes sociais. Bom, minhas redes sociais, Vitória dos Reis Psi, o nome do meu Instagram, a única rede social que eu tenho, profissional, é o meu contato, telefone, operadora 67 999-84-8837. Eu trabalho com a clínica psicoterapêutica com adolescentes e adultos. Eu não trabalho com a clínica da infância. Então, qualquer pessoa que tem interesse no processo psicoterapêutico, que seja adolescente ou que seja adulto, pode vir procurar. Perfeito. Vitória, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez, parabéns pelo dia do psicólogo. Foi ontem, pessoal. E obrigado a vocês que tiveram aqui presente, aí do outro lado, assistindo a gente, que tenham uma ótima quarta-feira e mais uma vez a todos vocês, psicólogos, meus parabéns. Que essa profissão é sensacional e muito bonita e que eu respeito muito. E não perca, na próxima quarta-feira, outras entrevistas interessantes. Que vocês tenham uma ótima quarta-feira e um excelente dia. Tchau. 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 Tchau.